O segundo capítulo do spin-off de Howl Horse Josuke Mês passado tava todo mundo animado com o spin-off de Howl Horse Josuke É, mas aquele só foi o primeiro capítulo de mais alguns que vão vir aí E hoje lançou o segundo capítulo E aqui no Jojo 99 a gente vai trazer esse segundo capítulo em primeira mão Resumidinho Uma análise bem maneira pra vocês Mas antes da gente começar isso, vocês sabem o que vocês tem que fazer, né? O protocolo Liz Like, inscrição e sininho Deixa o ouro aura aura nesse like Quando você deixa o protocolo Liz Você ajuda a espalhar a cultura de Jojo nesse Brasilzão Ajuda a disseminar essa cultura de homens bombados com encostos super poderosos Cês tão vendo essas pessoas aí na tela? São os membros do canal Pessoas incríveis que ajudam esse canal mensalmente e tem acesso ao nosso grupo no WhatsApp Mas agora me conta uma coisinha aí Quem que você acha que é mais forte? Josuke Higashikata ou Howl Horse? Comenta aí que eu tô louco pra saber a opinião de vocês Meu nome é Otávio Reis, também conhecido como o gordinho mais sexy vivo E você tá no canal Jojo 99 No capítulo anterior Howl Horse se encontrou com o Josuke e o cowboy já sacou logo seu revólver Agora o clima tá tenso O Howl Horse não vê que o stand do Josuke é extremamente forte E não vai com a cara dele de primeira não Acha que ele é muito exibido O Pingolinha de Ouro Josuke pergunta por que de achos o cara tá andando com roupa de cowboy E andando armado de revólver pra todo lado Howl Horse fica desconfiado se o Josuke é amigo ou inimigo Mas logo depois, ele percebe que o Josuke é de boa Já que segundo ele, um cara com aquele cabelo de mongol não parece ser ameaça O Josuke fica puto ouvindo isso Mas quando a gente acha que ele vai meter o cacete no Howl Horse Do nada, aquele motorista vem voando pra cima do Howl Horse E o Josuke deita o socão nele pra defender o caipira Ô Chioto, mas que diastro de motorista você tá falando, querido? Pra você que não lembra, no capítulo anterior Vem um motorista com um carro desgovernado na direção do Howl Cavalo Só que o Josuke desviou o carro na porrada Continuando Depois do socão, o Josuke curou o meliante Só que o cara vomitou, do nada, um monte de papel picado dobrado E deu amnésia Esqueceu toda a porcaria que ele tinha feito Josuke, como é uma alma bondosa Curou todo mundo afetado pelo acidente E assim, Howl Horse descobriu como funciona a sua habilidade Só que o povo é ingrato E começou a acusar os dois O Josuke e o Howl Horse de terem causado um acidente Josuke usou o stand pra meter o apavoro neles Já o Howl Horse meteu o pé Igual ele faz na luta contra o Pornareff Ele ficou receoso por causa daquele motorista Pois percebeu que ele estava, provavelmente Sendo manipulado por algum outro stand de longa distância Só que o Josuke alcançou o cowboy E deu uma de empata foda Howl Horse perguntou por que de achos ele estava o seguindo E Josuke respondeu que preferiu vazar De lá antes que a coisa ficasse preta pro lado dele Howl Horse manda ele parar de seguir Só que o animal não percebeu que ao invés de estar correndo Ele só estava parado no mesmo lugar Josuke transformou o asfalto em líquido Que como vocês sabem A habilidade do Josuke é fazer algo voltar ao estado anterior Nisso ele consegue prender o Howl Horse E isso foi justamente porque ele ficou puto Com o comentário do Howl Horse sobre o cabelo dele Eles se apresentam um pro outro E Howl Horse soa frio Com medo de levar uns supapos do moleque Enquanto isso, há um pássaro e um galho usando máscara Atrás dele, há um stand que parece uma máquina Com vários rolos de papel no corpo Papéis que na verdade são parte dele Ou seja, já descobrimos quem está fazendo essas bagaceiras Curiosamente, ele parece muito um papagaio Que era justamente o parceiro do usuário do Horus Justamente o que o Howl Horse foi procurar lá em Morio Muito parecido Suspeito, hein? Aparece então a Ryoko Prima do Kakyoin com o livro do Boingo Intrigada porque viu o nome do Jill no livro Sendo que ela lembra de ter visto O Kakyoin se encontrando com o Jill Ela lembra também que todo mundo achava Que o Kakyoin tinha fugido de casa no começo Mas que depois O corpo dele tinha sido encontrado no Egito Um cono num carro Com mais um monte de coninhos Tava falando no telefone E quando uma senhorinha pediu pra ele Simplesmente sair com o carro da frente Ele foi grosso com ela Só que a Ryoko não aceitou aquela baixaria Entrou na frente da senhorinha Botou o pau na mesa E lançou a braba pro cara ficar calado Josuke já entra na violência E estoura o carro do cara Na base do supapo Pro cara aprender a virar gente mesmo Sabe como é, né? Vacilão morre cedo O cara do carro tinha chegado o cabelo da Ryoko Mas o Josuke acabou achando que O cara tava falando do cabelo dele E cê sabe o que acontece Quando falam do cabelo dele, né? Aí garota Teu cabelo é ridículo Ah, meu irmão Tu disse que meu cabelo parece um pão salvado Repete isso na minha cara, seu Zé Buceta Pois é Aparentemente o Josuke é surdo Ou lesado Mas então A Ryoko percebe que A previsão Que ela tinha lido no livro do Boingo Tava começando a se realizar Lá tava escrito Meu nome é Ryoko Kakyoin Mas você pode me chamar de Rion Rion Assim que eu cogitei roubar esse mangá Esses idiotas começaram a mexer comigo Mas tudo bem Assim que esses pau no cu falaram do meu cabelo Josuke Rigashikata Veio o putaço virado no capiroto E arrebentou eles Agora Eu estou a um passo mais perto De encontrar a verdade Por trás da morte do Kakyoin Pois é Agora o negócio vai ficar ainda mais interessante Mas Infelizmente o mangá chega na sua pior parte O fim Pois é O que é bom dura pouco né Felizmente vai continuar E em pouco tempo A gente vai ter o terceiro capítulo Esse capítulo arranjou um jeito incrível De fazer com que Os três personagens Muito carismáticos Diga-se de passagem Se encontrassem E fez a gente Criar ainda mais conexão com o Ryoko Essa personagem promete ser memorável Eu nem vou abrir detalhes E falar sobre a arte desse mangá A qualidade não diminuiu não Continua excelente Lindo e único Com uma essência própria Sem contar Que a história está ficando bem interessante Com essa nova exploração do passado Dos eventos de Stardust Crusaders Juntamente Com a introdução dos novos personagens E novo stand Que é o encosto daquele papagaio lá Provavelmente no próximo capítulo Veremos mais sobre ele E sobre o paradeiro do Boingo Que no capítulo passado Saiu procurando por seu livro E se separou do Hall Horse Mas uma curiosidade Foi revelado nesse novo capítulo Que a história se passa em março de 1999 Um mês antes Dos eventos de Diamond is Unbreakable Será que isso também vai ser explorado no spin-off? A gente ainda não sabe Mas o que a gente sabe É que ele está incrível até agora E se o enredo continuar nesse padrão de qualidade A coisa só vai ficar ainda mais legal Mas já aproveitando Caso você não tenha visto Dá uma corridinha rápida ali no vídeo Que eu fiz um resuminho do primeiro capítulo desse spin-off Assim Você vai entender melhor O que está se passando na história até agora Oh, Jotaro Por favor, me responda Onde eu posso comprar camisetas de Jojo? Lá no Nauti, você acha? No Nauti? No Nauti interessa Mas agora falando sério com você, cara O melhor lugar pra comprar suas camisetas de Jojo É na Kikamisa Bizarra Olha só essa camisa que linda E se você não comprar a camisa É URA 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 Na sua cara E aí Depois de esse resumo maravilhoso Você precisa deixar a sua inscrição, né? Se você ainda não deixou a sua inscrição Tem duas explicações, né? Ou você é corno ou você é esquecido Se você é esquecido, por favor Tô te lembrando agora, rapá Se você é corno, por favor Vai serrar a merda desse seu chifre Seu otário E aí O que vocês me dizem? Vocês querem vídeo do quê aqui no canal? Qual tema de Jojo vocês querem que eu aborte? Tem alguma sugestão de lista de stands? Eu agradeço a vocês por estarem aqui comigo Vocês são massa Não comprem cachorro E Não fumem maconha